O nosso futuro tá em nossas mãos, tá na força da nossa união. Vamos escrever essa nova história, chegou a vez, a hora é agora. Vem com a gente que seremos mais fortes, aqui em todo o Rio Grande do Norte. No 22, 111 vai votar, nosso apodino pode mais esperar, um sonho antigo vamos realizar. Um deputado para nos representar. Chegou a hora, é a nossa vez, todos unidos no mesmo sentimento. É a vontade de todos, é o desejo do povo no mesmo pensamento. Chegou a hora, é a nossa vez, um RN de oportunidade. A espera acabou, é com o Neilton que eu vou. Chegou a hora, é a nossa vez, todos unidos no mesmo sentimento. É a vontade de todos, é o desejo do povo no mesmo pensamento. Chegou a hora, é a nossa vez, um RN de oportunidades. Chegou a hora, é a nossa vez, a espera acabou, é com o Neilton que eu vou. A espera acabou, é com o Neilton que eu vou. A espera acabou, é com o Neilton que eu vou. Legenda Adriana Zanotto